Ele não sabe o nome dela Ele não escondeu com quem a noite passou Jura ela, seu Romeu, ele quer mais Ela também, talvez por isso nem decidi Ele foi velado de dia, ele gosta das formas dela E ela diz que ele tem bom ar E o mundo finge não saber que ele não é rapaz de fiar Ela tem um novo sorriso, mas medo de o partilhar Ele gosta mais do que é preciso de a desafiar Ele que sabia de cor As moças mais fáceis em gatos mais rascas Ela que ficava em casa fechada Com medo de ser só mais um rabo de saias Ele agora diz que ama, dorme um chão a dormir Gosta dela de pijama e ela de o corrigir Ela agora diz que ama, dorme um chão a dormir Gosta dele desarmado e ele de haver de espir E as velhinhas na cidade sussurram No meu tempo não era assim Onde já se viu dois enamorados com cara de parvos Antes dela dizer que sim Antes dela dizer que sim Mas ela ainda se lembra de descer aquelas escadas Ganhar coragem, perguntar E como raio tu te chamas Ela fingiu-se de irritada Ofendida pela trama Vindo coragem para o amar Perguntou e tu como raio te chamas Ele agora diz que ama, dorme um chão a dormir Gosta dela de pijama e ela de o corrigir Ela agora diz que ama, dorme um chão a dormir Gosta dele desarmado e ele de haver de espir E as velhinhas na cidade sussurram No meu tempo não era assim Onde já se viu dois enamorados com cara de parvos Antes dela dizer que sim 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 A Bárbara tirou-te ao vivo Foi incrível ... ... ... ...